Hum, finalmente! Hora de provar essa danícia feita pelo chefe Alessandro Welle, aqui na casa da Cris. Ela veio antes pra colocar o vinho pra gelar e já adiantaram algumas coisas, né? Porque a gente vai montar duas mesas postas, uma mais requintada e a outra acessível. Cris? Olá! Seja bem-vinda! Com o nosso prato principal, a estrela da nossa mesa. Obrigada por você receber. Ah, é sempre um prazer receber vocês. Hum, que bom! E antes de colocarmos a mão na massa, nos fala um pouco sobre essa arte de receber que é milenar. O Egito Antigo era marcado por diversas atividades, desde o trabalho braçal aos jogos. Portanto, quando caía a noite, o ato de receber entre as pessoas do convívio social era comum e muito importante. Vinho e pão não podiam faltar à mesa. Anos mais tarde, surge uma tela que retrata um momento especial e bíblico. A última ceia de Leonardo da Vinci. Esse é o nome dado à refeição que Jesus dividiu com os seus apóstolos em Jerusalém antes de sua crucificação. Nos dias atuais, o ato inspira muitas pessoas. A Cris Bersot é uma delas. Começou em casa, servindo a família, e depois passou a trabalhar especialmente com a mesa posta. Ela ensina como montar e ainda dá palestras sobre como receber. Então, vamos lá. Agora que nós já apresentamos o conceito para o pessoal de casa, o quanto especial essa hora na mesa é, nós temos aqui duas opções. Uma mais acessível, com produtos bem baratinhos ou que você tem em casa. Porque quem está acompanhando o programa viu que no primeiro bloco a gente andou pra caramba na Glória, nas ruas de Vila Velha, procurando realmente coisas que são baratas e que vão surtir um efeito muito bacana na mesa, não é verdade? Então, Anny, aqui eu quis trazer um pouco da essência realmente da Páscoa, né? Lembrando os elementos que foram usados, até mesmo as comidas que foram servidas na Páscoa. A uva, o vinho, o pão. Então, eu quis trazer um pouquinho disso pra essa nossa mesa. E nada melhor do que compartilhar, porque eu estou aqui hoje também, gente, para aprender. E a Cris vai me ensinar, tintim por tintim, o passo a passo, de como ela montou essa mesa sofisticada. Vamos lá? Anny, primeira coisa, o jogo americano. E eu pensei nesse jogo americano, que é tipo uma juta... Eu ia até perguntar que material é esse. Que lembra os tecidos rústicos que se usavam na época. Você não vai me perguntar da toalha? Que toalha? Ué, Cris, eu não perguntei porque vai que você esqueceu, porque essa mesa está tão bem montada, linda, que eu nem lembrei da toalha. É porque, na verdade, não se usa toalha com jogo americano, Anny. Ou é o jogo americano, ou é a toalha. Anny, agora vamos ao prato. Mas sabe o que eu lembrei, Cris? A gente vai fazendo a compra. Nesse caso aqui, pode entrar um prato estampado. Exatamente, porque você lembra do que eu falei? Ele é um prato muito colorido. Então, como a proposta é montar uma mesa para quem ainda não tem os utensílios, a gente vai começar pelo prato branquinho. Aqui não. Aqui a gente não está pensando na economia. A gente está pensando numa produção diferente. E a opção que nós escolhemos para produzir essa mesa aqui foram tons terrosos. E aí a gente pode usar esse trabalhado na porcelana também. E agora vamos às regrinhas básicas, né? Para a gente arrumar esses talheres na mesa. Garfo. Garfo do lado esquerdo. Muito bem. A faquinha com a seda virada para dentro do prato. Para dentro do prato. E o talher para a sobremesa, de acordo com a escolha da sobremesa, uma colher. Primeiro, Anny, a taça para água. Depois, a taça para vinho branco. Gente, agora é a nossa mesa que a gente bateu perna o dia inteiro procurando material barato para deixá-la com um estilo mais acessível. Cris, por onde a gente começa aqui? Vamos começar pelo desafio, né? Que é arrumar uma mesa bonita com um preço acessível de todas as coisas que a gente comprou. Então, primeiro, vamos para o jogo americano. Vamos lá. Você lembra o valor desse jogo americano, Anny? R$ 3,00. Cris, agora a hora dos pratos. Eu fiquei super tentada, gente, porque todos os coloridos me chamavam muita atenção. Mas a nossa assessora, claro, tinha razão, porque o neutro é muito melhor, principalmente quando a gente tem uma base mais colorida como essa. Cris, e o efeito desses copos aqui nessa mesa? Eu não imaginava. Pois é, você viu que com um fundinho colorido, ele dá um efeito bem bacana, né? E o copo aqui, Anny, entra com a função da taça para água. Outra dica que Anny bem em conta é esse guardanapo de papel. Eu encontrei o pacote por R$ 7,00 do guardanapo decorado. Olha que gracinha. E aqui, também, usando uma fitinha para poder amarrar. É só mesmo um detalhe para a gente poder deixar essa mesa mais bonitinha, mais graciosa. E não perder a essência também da decoração da Páscoa. Realmente, Cris, a petisqueira fez a diferença aqui. Viu, Anny? E além dela ser um objeto aqui na nossa produção de decoração, entrou também os petisquinhos, né? E o momento mais esperado, a torta feita pelo Alessandro Ehler, que olha só que cheirinho, viu? Minha equipe está aí, ó, babando, já querendo provar, viu? Cris, onde a gente coloca o prato principal da nossa mesa? Então, nessa arrumação, a gente deixou um lugarzinho para essa torta entrar na mesa, Anny. E, Anny, eu tenho mais uma dica para você e para os telespectadores que estão em casa. A panela de barro pode vir para a mesa. Aquelas panelas normais, aquelas que a gente usa no fogão? Não! Agora, Cris, você sabe que eu amo chocolate. E eu estou achando essa mesa muito vazia, viu? Cadê a sobremesa? Pois é, a sobremesa é um elemento surpresa. E pensando nisso, eu trouxe o quadro Faça Você Mesmo, feito por mim e baratinho! Então, se você é de uma família grande assim que nem eu, porque eu tenho três sobrinhos, mas no nosso prédio tem um monte de crianças. Então, toda reunião de família, lota de pequenos. Então, eu tenho aqui esses saquinhos, tá? Que eu e a Cris compramos lá naquela loja, onde a gente foi no primeiro bloco. Foi R$9,00, 10 saquinhos. E as bolinhas de chocolate. Esse saquinho foi R$11,00. Então, essa produção que eu vou fazer aqui, dá 10 saquinhos para as crianças que vão frequentar a sua mesa, ou a sua reunião de Páscoa. Vamos lá? Coloca as bolinhas de chocolate. Venho aqui, olha só, com a pitinha de setinho. Passo um lacinho. Viu? Prontinho! Uma lembrança simples, barata e muito gostosa. Você ainda pode decorar o seu prato com ela e deixar a sua mesa bem mais bonita. Cris, tudo pronto? Então, chegou a hora da gente provar essa torta e todas as delícias que estão aqui nessa mesa. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do programa. E eu te espero na semana que vem com muito mais do programa especial da Páscoa, né? Sábado, duas e meia da tarde e domingo, oito e meia da manhã. Um grande beijo para você. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima. Até a próxima, Anny. Vamos então, Cris? Vamos. E para quem acha que acabou, não acabou não. Olha só, todo mundo aqui reunido. Cris, Fê, Márcia, equipe. Saúde! Beijinho! Beijinho!